Olá, meu nome é Elaine e eu sou narradora. Meu nome é Carol, eu sou musicista e nós somos da Arte Despertar. Diz que era uma vez uma menina que todas as tardes, longe dos outros, se sentava sobre o avoredo, com as costas no tronco da árvore, a cabeça erguida e os braços abertos, feito asas prestes a voar, a menina soprava um fole que ninguém via. Todos ali já tinham aceitado esse hábito da menina de soprar um fole que ninguém via. O cão se sentava nas patas traseiras ao lado da menina. E ali os dois, ó, iam até a chegada da noite, só serenando o sereno. O cão paralisava as orelhas. A menina franzia a testa coberta pelos cabelos quase sem cor e dava liberdade aos seus dedos, mãos, braços, para que voassem. As pontas dos dedos e os seus braços, asas, ficavam livres, vivos, vibrando na altura do seu peito. E da ponta dos seus dedos e dos seus braços, asas, nascia o rumor do vento entre os galhos do eucalipto. Nascia o repicar da chuva nos telhados. Nascia a voz das lavadeiras no rio. Nascia o bater das asas dos passarinhos ao meio-dia com os bicos abertos, cheio de sede. E às vezes, de puro entusiasmo, nascia da ponta dos seus dedos e dos seus braços, asas, uma maria-fumaça. Café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não, café com pão, manteiga não. Bota fogo na fornalha que eu preciso muita força, que eu preciso muita força. Vou depressa, vou correndo, vou a toda que eu só levo pouca gente, 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 pouca gente. E na noite, o cheiro era de miozotes, evilha de cheiro e café quentinho. Um dia, deram de presente à menina uma sanfona. Ela acariciou as membranas do fole, as teclas boas de se deslizar, os baixos bons de se afagar. E pensou, que sorte, agora eu tenho duas. E pensou, que sorte, agora eu tenho duas.